Hoje em dia, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente faz uma compra pela internet, seja em marketplace, seja em sites, é se aquele produto realmente te fornece o que é estipulado, se realmente ele vale o preço que você está pagando e, principalmente, se ele é de boa qualidade, te fornece uma garantia. E, logicamente, são atributos extremamente importantes a serem vistos, tendo em vista que você pode colocar a vida do teu aparelho, do teu dispositivo ou até mesmo da tua saúde. Então, agora vem comigo que eu vou te mostrar um pouco mais da qualidade, da originalidade dos nossos acessórios em seguida. Pessoal, primeiramente, temos alguns acessórios dispostos aqui em nossa bancada, ao qual a gente vai abrir e mostrar para vocês a qualidade do produto, a originalidade dele e tudo certinho como ele vai chegar para você. Então, acompanhe agora que a gente vai estar mostrando um por um dos fones, cabos e das fontes. Para iniciarmos, temos aqui os dois cabos, o USB-C e o USB-Lite, o modelo tradicional e o modelo dos novos iPhones. Vamos começar aqui com o USB-C. Primeiramente, pessoal, todos os acessórios que vocês receberem têm que estar lacradinho com esse lacre aqui, ao qual eu vou tirar junto com vocês. Fizemos aqui o rasgo. Opa, no final o lacre rompeu aqui, mas isso pode acontecer. Acontece, não tem problema nenhum. A gente abre aqui também. Fizemos dessa maneira sem problema nenhum, porque é uma cola aqui, para manter ele 100% fechado, certo? Puxamos, removemos o restante do lacre. Isso pode acontecer, é normal. Ao abrir aqui, teremos o cabo, certo? Junto com o manual, enfim, padrão, tudo certinho aqui dentro da caixinha. E nada mais, certo, pessoal? O cabinho, vocês podem ver aqui, ele vem entrelaçado nessa fitinha de papel, certo? Iguais os originais. Perfeito, pessoal? Como vocês podem ver aqui, beleza? Original, tudo certinho, com garantia, beleza? Vamos agora para o outro cabo, certo? Deixar aqui de canto. Nesse cabo aqui, pessoal, a gente já removeu o lacre para facilitar para a gente. Abrindo aqui, a gente tem o mesmo conteúdo, porém, o cabo com a entrada USB, né? O modelo antigo também, enrolado por essa fitinha, beleza, pessoal? Em conjunto com o papelzinho, o manual, que nem tem no outro, certo? Isso aqui é firula, coisa que a gente nunca lê, na verdade, né? Pessoal, os cabos são isso, certo? Continuamos agora com os outros acessórios, beleza, pessoal? Dando continuidade, vamos para as fontes agora, pessoal. Temos aqui a fonte de 5 watts e a fonte de 20 watts, beleza? Vamos começar aqui pela fonte de 20 watts. O lacre, como vocês podem perceber, é o mesmo em ambos os produtos, certo? Isso aí é um padrão da marca. Removemos aqui o lacre, abrimos a caixinha. A fonte tem um pouco mais de papel, um pouco mais de manuais de instrução. Coisa que a gente também não lê, né, pessoal? Aqui, como vocês podem ver, ela vem nessa basezinha de papelão e envolvida por esses plásticos aqui, que a gente puxa, certo? E tá aí, pessoal, removemos o plástico do produto, certo? Vou tirar aqui para mostrar para vocês, não tem problema nenhum, né? Aqui todas escritas da Apple e tal, tudo certinho. Também acompanha os manuais, que como eu comentei aqui, é maior, mais grosso, né? Tudo certinho. Esse, o carregador USB-C, certo, pessoal? E agora vamos para o carregador USB normal, modelo tradicional. Também tem aqui o lacre, a gente puxa, tiramos, né, a lacração. Abrimos também, temos o mesmo invulcro de papelão, certo? Porém, essa vez menor, logicamente, né? Temos também essa faixa aqui de papel, a qual a gente pode tirar aqui, acabou rasgando, né? E tá aqui, pessoal, com todos os dizeres da Apple, tudo certinho. Em conjunto também com os manuais escritos, certo, pessoal? Então, temos aqui ambas fontes, USB normal e USB-C, beleza? E, pessoal, agora para finalizar, temos aqui o fone light, certo? Para demonstrar para vocês. Infelizmente, o fone P2 estamos em falta no estoque, porém, a função é a mesma, certo? Acabamos que eu já tirei aqui o lacre no erro de gravação que tivemos anteriormente, mas a função, vocês entenderam que é a mesma, né, pessoal? Aqui o lacre que eu removi aqui de trás, certo? A gente puxa, ele sai um pouco diferente em formato de gaveta comparado com os outros acessórios, certo, pessoal? Tá aqui, a gente puxa e tá aqui, pessoal, o fone lacradinho com o mesmo invoco de papel padrão com os manuais aqui dentro da caixinha, certo, pessoal? Não tem mistério, não tem muito o que mostrar, mas só para demonstrar a vocês a qualidade, a originalidade dos nossos produtos, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e tá aí. Tchau, tchau, tchau.